Olá, seja bem-vindo. Isso aconteceu recentemente neste mês de setembro. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah Bin Zayed, e o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdul Latif Al-Zayani, assinaram os acordos de Abraão com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, em Washington, no dia 15 de setembro de 2020. Vou comentar a notícia publicada no jornal de Israel, de Jerusalém Post. Essa é uma foto histórica de um acontecimento inédito. Esses três ministros assinaram o inédito acordo de paz, o acordo de Abraão. A matéria do De Jerusalém Post diz o seguinte, o tratado de paz dos acordos de Abraão, assinado por Israel e os Emirados Árabes Unidos, diz que foi escrito reconhecendo que os povos árabes e judeus são descendentes de um ancestral comum, Abraão, e inspirado nesse espírito para promover no Oriente Médio uma realidade em que os muçulmanos, judeus, cristãos e pessoas de todas as religiões, denominações, crenças e nacionalidades, estão comprometidas com um espírito de coexistência, compreensão mútua e respeito mútuo. A ideia de usar Abraão no acordo de paz, ao contrário de qualquer outro personagem bíblico, é que ele é mutuamente respeitado por três maiores religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Abraão é um personagem bíblico, que além de ser o antepassado do povo judeu, muçulmanos o consideram um profeta e os cristãos o reverenciam como representante de Deus, conforme descrito em uma das parábolas de Jesus. Em Lucas 16,19, Jesus revela que Abraão representa Deus, o Pai, e em Gálatas 3,7 está escrito que os filhos de Abraão representam os filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Abraão, então, são aqueles que colocam sua fé em Deus. O acordo histórico está acontecendo graças aos evangélicos que apoiaram o presidente Trump. Trump já expressou abertamente que não seria presidente dos Estados Unidos se a comunidade cristã evangélica não o tivesse apoiado. Ao falar sobre os acordos de paz em uma entrevista recente a Fox, Trump disse, É uma coisa incrível para Israel. É incrível para os evangélicos, a propósito. Em outra ocasião, quando Trump tomou a decisão de transferir a Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, ele até disse que os evangélicos estão mais animados com isso do que o povo judeu. Isso é incrível. Se você não sabe, Trump sempre esteve cercado de conselheiros evangélicos, incluindo o vice-presidente Michael Pence e o secretário de Estado Mike Pompeo. Esses dois evangélicos foram fundamentais na orquestração dos acordos de Abraão. Vejam que interessante, quando Donald Trump foi empossado em janeiro de 2017, muitos falaram que ele seria o anticristo, que ele traria a terceira guerra mundial, mas não foi isso que aconteceu, não é mesmo? Trump está empenhado em promover a paz. E se não fosse os evangélicos, Trump não teria sido eleito. Os evangélicos estão exercendo uma grande força política nessa história toda. São os evangélicos que fizeram a negociação entre árabes e Israel. Além de tudo, Trump tem um conselheiro que é o seu gênero de origem judaica e com trânsito em países árabes. Ele tem conseguido ajudar a aproximar Israel de inimigos históricos. Jared Kushner nasceu em uma família bilionária. O bilionário Jared Kushner comprou o arranha-céu na 5ª avenida em Nova York, a apenas alguns quarteirões de distância do Trump Tower. O edifício tem o número 666 e está localizado bem em frente ao edifício do maior bilionário judeu, John Davidson Rockefeller. Jared é proprietário do edifício 666 da 5ª avenida. Isso é curioso e meio assustador. Mas voltemos à matéria do De Jerusalém Post. Os líderes evangélicos disseram ao De Jerusalém Post que isso ocorre porque quase todos os evangélicos seguem o que está na Bíblia. Ore pela paz de Jerusalém. Os cristãos evangélicos em todo o mundo oram pela paz em Jerusalém. Queremos nos engajar na promoção da liberdade religiosa, na promoção da paz entre Israel e seus vizinhos e nos certificamos de fortalecer nossos irmãos e irmãs que são seguidores de Jesus em todo o mundo árabe e muçulmano. Disse Rosenberg, acrescentando que, acima de tudo, os evangélicos querem que Israel seja mais seguro, mais forte e mais pacífico. Os acordos de Abraão também abrem a porta para os muçulmanos em todo o mundo visitarem os locais históricos em Israel e orarem pacificamente em todas as mesquitas de Aquesa em Jerusalém, o terceiro local mais sagrado do Islã. Os evangélicos também estão garantindo que seus irmãos cristãos, que foram ferozmente perseguidos em várias partes do mundo muçulmano, tenham maior liberdade religiosa. Nos abaixo-assinados, reconhecemos a importância de manter a paz no Oriente Médio, com base no respeito pela dignidade humana e pela liberdade, incluindo a liberdade religiosa. Afirma, no primeiro parágrafo da declaração dos acordos de Abraão. Você já imaginou isso? Que um dia cristãos, judeus e muçulmanos pudessem se reunir em um mesmo local? Pois isso está prestes a acontecer. Casa da família abrâmica em Abu Dhabi. Dias antes de o acordo ser assinado, o ministro das Relações Públicas Exteriores dos Emirados Árabes Unidos escreveu um artigo no The Wall Street Journal, onde disse que seu país está comprometido com os verdadeiros princípios do Islã, moderação, inclusão e paz, e que estamos construindo uma casa da família abrâmica interreligiosa em Abu Dhabi, com uma mesquita, igreja e sinagoga no mesmo complexo. Veja o que diz essa matéria da revista Exame. Como parte da Iniciativa Global para Promover a Paz, o Comitê Superior da Fraternidade Humana apresenta o projeto da Casa da Família Abrâmica. A Casa da Família Abrâmica está localizada numa ilha em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos. A Casa da Família Abrâmica é uma igreja, é também uma mesquita e uma sinagoga, onde todos irão compartilhar um espaço coletivo, pela primeira vez, servindo como uma comunidade para o diálogo e o intercâmbio interreligioso. Pois é, meus irmãos, nunca se falou tanto em paz como nos dias de hoje. Vamos ficar de olho nesses acontecimentos, porque Israel é o relógio de Deus e a profecia bíblica está se cumprindo, só não enxerga quem não quer. Será que o mundo entrará num período de paz e segurança? Bem, sobre esse assunto, eu voltarei a falar num próximo vídeo. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Se gostou desta matéria, deixe seu like para nos ajudar e compartilhe nas redes. Obrigado, Deus te abençoe e te guarde.